Salve, salve toda rapaziada que assistiu o canal Machado Pipas, galera, é o seguinte, combate hoje e a gente quer que você participe dessa brincadeira, beleza? Tô aqui com o meu amigo Macarrão, tô aqui com o meu amigo Chiavo, eita ferro! Tô aqui com o meu amigo Daniel, e tô aqui com o bravo aqui, ó, Parreira Maneirinho. Parreira, você hoje vai ser o quê? MC, DJ, DJ de novo? Eu vou ser DJ, e tu, que vai ser o quê hoje? MC. MC, tá, calma aí, então DJ, DJ, MC, você, Macarrão. Eu sou MC. MC também? E você, Daniel, dançarino? Galera, hoje tem dois DJ, dois MC, um dançarino. Ó, dançarino vai pra Tramareneira, os MC vai pra Ibiraci, DJs, vai ficar aqui da Fernão Cardinho. Mas antes de começar, galera, a brincadeira no ar, o combate aéreo, eu quero agradecer aí o nosso amigo IR Pipas, beleza? Pedir ajuda do Macarrão aí, ó. IR deixou essa pipa aí com a gente, é um brinde de 70. Tá aí, galera, o contato do nosso amigo, pra vocês dar uma fortalecida lá, se a galera quiser comprar pipa, só entrar com esse número aí, beleza? Belfor roxo, você vai soltar esse britão aí, top, com esse papel recorte. Tem um leque aqui bem simples, rosa, preto e branco. E esse leque aqui, digamos, mais de inclinado, né? Digamos assim. Bem simples, mas que no alto fica um luxo, tá? Aí, eu também quero, galera, mostrar também duas pipa que eu ganhei. Vou pegar pra mostrar pra vocês. Aqui, rapaziada, ó, quero agradecer ao Sino, ao Sino também. Deixou com a gente dois presentes, segura aqui, Macarrão. Um brinde branco e um brinde, galera. Bem usado aqui, o papel, né, que é o moldura com o biqueiro embaixo. E aí desse amigo aqui, ó. Bota pertinho, Macarrão, aí, ó. É o do Caxambi, ele, o Guigui Pipas, beleza? Então, se você quiser aí comprar pipas do Guigui Caxambi, tá? É o número aí, tá? E, rapaziada, ele tá com a banhinha virada e tá na cola permanente, tá? É um plus aí muito legal pro brite, beleza? Então, vai um brancão e vai uma moldura pro alto. Então, vamos pro alto. Tem mais algum recado? Eu acho que tá tudo certo. A Viola tá tendo já feito aí pelo Didi. DJ, manda um recado aí pra rapaziada, pra brotar. A Cardim Luxo. Caiu na Cardim, virou pudim. Anota a placa, motorista. Aqui só tem oitenta. Só oitentão? Cadê os oitentão? Olha, rapaziada, aqui, ó. Tá vendo? Maravilha, né? O que que a gente vai jogar pro alto hoje? Só oitentão. Tá bom? Então, bora. Bora jogar um. Vem cá. Pipa pra pipa? Vai ter. Olha o parreirinho. Pipa pra pipa? Parreira. Naquele dia, a gente colocou pipa, teve gente puxando empenho. Vale tudo, vale tudo. Pô, 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 pô. Pois é só xixi. Deita a pipa, né? Ó, deita a pipa, galera. Beleza? Eu vou deitar o meu pião. Você vai deitar, Macau? Onde é que conta você? A gente acha que ele vai deitar o pião? Vou puxar. Vou jogar uma lagartija no teu prato, pô. Matarei. Então, DJ Kiabo, arrasta pra cima. Você vem de pipa, você quer entrar no mercado, quer uma oportunidade, quer aparecer a tua pipa no canal aqui? Vem aqui na loja, rua Fernão Cardim 67, em Genho de Dentro, próximo ao Norte Shopping. E deixa teu pião também com a gente, tá? Nós e todos, a galera aqui na comigo, os homens da montanha, teremos o prazer de jogar o teu pião alto. Fala aqui, ó. Não esqueça de compartilhar, se inscrever no canal e deixar o like. E o seguinte, tá aí, ó, do lado esquerdo. Você que faz pipa, você que vende pipa, deixa a pipa com a gente que a gente vai jogar teu pião pro alto. E se você quiser, a gente deixa aqui o teu número. Acredito que você vai querer, né? Pra galera comprar tua pipa, tá bom? Vai ser uma porta que a gente vai abrir pra você. Você vai fortalecer a nossa área, a gente vai fortalecer você, tá bom? Um grande abraço, galera. Vamos pro alto e fui! Vira-se! Tá de lado aqui, o tanque aqui, ó. Ah, é! Olha quem tá lá da Ibirací aparecendo no vídeo. Sério? Dá pra ver? Lá na outra rua. Quiabo fazendo gesto pro vídeo. Lá na outra rua. Lá na outra rua. Lá na outra rua. Lá na outra rua. Lá na outra yerde. Ele é meu válido para os dois colegas. Olha, deixa lá que eu vou passar na pannega. Ele é meu válido. 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 Ele é meu válido.